É coisas que já faço há alguns anos, por isso não é nada demais, é apenas treino e chegar ao jogo e tentar concretizar. É sempre bom começar a fazer um bom começo de época a ganhar e a conseguir marcar. Para mim é motivador, agora quero é fazer nos jogos mais importantes que são os do campeonato e ajudar a equipa ao máximo. Estou a gostar, adoro Guimarães, gosto da cidade, gosto das pessoas, mostra que são adeptos muito fervorosos e que vivem pela equipa e isso é muito bom. Sei da responsabilidade que é fazer parte deste grupo. Da minha parte o que podem esperar é 100% de profissionalismo e jogador ao máximo, pensar sempre em ganhar, isso é como compete. e vou tentar ajudar a equipa ao máximo. A minha vinda para aqui é saber que o Vitória pensa sempre no mais alto nível e procura sempre chegar aos lugares chimeiros e esse vai ser um grande objetivo meu e para a equipa e é com esse intuito que venho para cá para o Vitória.